O texto lhe diz uma verdade Quer sofrer? Não Não, pastor Quer passar luta? Não Não, pastor, desvia Queimar de rosas? Vai pro mundão Quem não passa pelo deserto não é Israel de Deus Quem não enfrenta a fornalha não é Sadraque, Mesaque e Abednego Quem não enfrenta a cova não é Daniel de Deus Quem não carrega a cruz não é digno de Cristo Agora deixa eu lhe dizer uma verdade Lá fora sofre, mas sofre sozinho Aqui dentro você sofre, mas Jesus atravessa a luta com você Jesus passa na prova com você No capítulo 42 de Jó Deus revelou a sua ira Por quê? Porque a pregação dos amigos de Jó não foi justa Porque pregaram de forma errada Deus usa a mensagem deles Para revelar a sua ira contra eles Apocalipse capítulo 2 O Senhor diz Pérgamo, eu tenho contra ti Porque você tem dado valor A doutrina dos Nicolaitas A doutrina era Adulterio não tem nada a ver Trocar de esposa não tem nada a ver Prostituir não tem nada a ver Permanece nessa prática que vão te ver no inferno Escuta o que eu vou dizer agora em nome de Jesus Muitos pastores serão lançados do inferno Com suas ovelhas E lá no inferno Não são eles que vão pregar para as ovelhas São as ovelhas que vão pregar para eles E vão perguntar Pastor, por que o Senhor não pregou a verdade para mim? O pastor vai dizer É porque eu me preocupava com a sua necessidade Aí a pessoa vai dizer Mas a minha maior necessidade Era tratar com os meus pecados Ela é mudar de vida Ela é me arrepender Cuidado Sua mensagem será a base para Deus te julgar A gente imita o mundo Para que os jovens da igreja não vão para o mundo A gente imita o mundo Para que os jovens do mundo venham para a igreja Eu quero ver quem é de Bíblia agora A gente imita o mundo Para que os jovens da igreja não vão para o mundo A gente imita o mundo Para que os jovens do mundo venham para a igreja Me prova na Bíblia Deus imitando o Egito Para segurar José na sua presença Me prova na Bíblia Deus imitando a Babilônia Para segurar Daniel na sua presença O Egito não governou José Foi José que governou o Egito A Babilônia não governou Daniel Foi Daniel que governou a Babilônia Eu estou sentindo a presença Eu estou sentindo a presença Quem tem tem Quem não tem mete a mão no bolso Quem tem tem Quem não tem fica calado Quem tem tem A igreja não precisa imitar o mundo Se o mundo quiser ser feliz Que imite a igreja Ela é original Aleluia 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 Aleluia